A Larissa foi das primeiras escolhidas para a cirurgia reparadora. Ela foi agredida a pedradas por um primo do ex-marido. Para esconder as marcas, ela usa uma franja mais comprida. Eu acho que eu vou poder acordar todo dia e ter ânimo, né? De olhar no espelho, de até mesmo se arrumar para poder sair, né? Que era uma coisa que eu não tinha. Amarília usa uma prótese no lugar do olho direito, perdido na agressão de um ex-companheiro. Ela também vai passar por cirurgia plástica. Vai ser uma bênção muito grande, porque eu já passei pelo doutor ali, ele disse que vai ficar praticamente perfeita. E para mim, estou muito ansiosa para fazer. Larissa e Marília são pacientes do Recomeçar, um programa que oferece à mulher vítima de violência doméstica a chance de, pelo menos, recuperar a aparência perdida depois de agressões. As cirurgias são feitas de graça em hospitais públicos, como a Santa Casa, o Hospital Geral de Goiânia, o HGG, e o HC, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal. São consultas que sensibilizam o médico, as pacientes com muita comoção, são consultas que são interrompidas para dar um momento de choro, de manifestação do sofrimento que essas pacientes passaram. O programa foi criado em Goiás no ano passado e já é copiado por outros estados. Maranhão, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal estão fazendo as cirurgias. São Paulo, Minas Gerais e Sergipe anunciaram que vão criar também um projeto parecido. A escolha das mulheres que vão fazer a cirurgia é feita pela vara de violência doméstica do Tribunal de Justiça de cada estado. O tribunal toma conhecimento a partir dos inquéritos que chegam, das ações judiciais, entra em contato com essas mulheres e as que manifestam alguma intenção, isso é comunicado à coordenadoria da violência doméstica do Poder Judiciário, a coordenadoria entra em contato com elas por meio de psicólogas e aí faz uma abordagem mais adequada para estimulá-las a participarem do programa. A Dayana mora em Jatai e já fez a cirurgia de reconstrução do nariz no Hospital das Clínicas em Goiânia. Ela foi agredida violentamente em 2016 pelo companheiro e teve o rosto desfigurado. Até depois da pandemia eu ainda usava máscara, né, por conta das sequelas, né, eu não saía na rua. Ao fugir do agressor, a Dayana saltou de uma laje e também quebrou a perna. Deu fratura exposta, então a gente está tentando amenizar essas cicatrizes, né. Dayana ainda vai passar por novos procedimentos para reparar as lesões na perna e espera que o resultado seja tão bom quanto o do nariz novo. Para mim foi um sucesso. Por mais que tem marcas ainda, eu estou bem satisfeita. E aí E aí E aí E aí E aí